Mundo Ninguém quer crer Ninguém quer crer do que é meu Mundo Cá crer Pancrê Pancrê do que é meu Papa Ninguém quer crer Ninguém quer crer do que é meu Minha silêncio E lamento de um pão cansado Minha dor E ondas de mar Torturói Minha silêncio E lamento de um pão cansado Minha dor E ondas de mar Torturói Na pedra, na rocha, na alba No mundo nunca perdido E perdido E perdido E sofrer Na pedra, na rocha, na alma No mundo nunca perdido E perdido E sofrer Minha silêncio E perdido E perdido No mundo nunca perdido Mundo que a crê pã crê Pã crê do cungre Pã pã Ninguém quer crê Ninguém quer crê do que do meu Mundo que a crê do cungre Que a crê, pão crê, pão crê do concreto Papa, ninguém, ninguém que a crê, ninguém que a crê do que o meu Minha silêncio é lamento de um pão do caçal Minha dor e ondas de mar torturou Minha silêncio é lamento de um pão do caçal Minha dor e ondas de mar torturou Na pedra, na roccia, na alma, na mundo, nunca perdido Perdido na sofrer Na pedra, na roccia, na alma, na mundo, na mundo, nunca perdido Perdido na sofrer Na pedra, na roccia, na alma, na mundo, nunca perdido Perdido na sofrer Na pedra, na roccia, na alma, na mundo, nunca perdido Perdido na sofrer Na pedra, na roccia, na alma, na mundo, nunca perdido A CIDADE NO BRASIL